A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando, olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto, e eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se ao nascer reparasse que nascer a deveras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Creio no mundo como num mal me quer, porque o vejo. Mas não penso nele, porque pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele, pensar é estar doente dos olhos, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo, e amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe porque ama, nem o que é amar. Amar é a eterna inocência, e a única inocência é não pensar. Poemas de Alberto Caeiro, de Fernando Pessoa, o guardador de rebanhos. Amigo ouvinte, no programa da semana passada, nós tivemos oportunidade de apresentar a obra A Real Felicidade, o Poder da Meditação. A sua autora é uma instrutora em meditação, muito conhecida, autora também de outros livros, e se chama Sharon Salzberg. O livro foi lançado nos Estados Unidos, no ano de 2010, e aqui no Brasil, em outubro de 2012, em sua primeira edição. É a que eu tenho aqui comigo. A editora se chama Magnitude, uma editora de São Paulo. Estamos trazendo de novo esse livro ao programa, porque é um livro muito importante. Ele trata de um tema atual, um tema necessário, um tema útil, porque nos possibilita desenvolver recursos para enfrentarmos inúmeros desafios da vida. Inclusive, problemas na área emocional, no domínio dos transtornos psicológicos. A meditação, comprovadamente, tem sido uma ferramenta poderosa, como terapia complementar, no tratamento da depressão, da ansiedade, e muitos outros desafios do homem contemporâneo. Sempre aparece na televisão um programa que aborda o tema, revistas populares, revistas científicas, livros diversos. Se você hoje entrar numa livraria, qualquer que seja essa livraria, você vai ver um número muito grande de livros. Em sua maioria, são boas obras. Falando do tema da meditação, cada um abordando por um aspecto, por um ângulo, mas todos eles falando de técnicas e, sobretudo, dos benefícios da prática da meditação na nossa vida. E este livro, de Sharon Salzberg, em particular, eu gosto muito, porque, como falamos no programa anterior, ele é escrito com muita simplicidade e com a humanidade da sua autora. Por que isso? Ela fala de si, da sua trajetória, da sua vida, dos conflitos que ela enfrentou na infância, dos abandonos que ela sofreu e como a meditação a ajudou a curar essas feridas e dar um sentido à sua vida. E porque trata de uma forma muito especial do tema da meditação, nós temos recomendado essa obra. De fato, vale a pena adquiri-la, consultá-la, ler essa obra com calma, com atenção e praticar os exercícios que ela propõe. Eles nos ensinam muito e nos possibilitam desenvolver um padrão de vida com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de compaixão, bondade, benevolência e foco. E o que hoje nós queremos abordar no programa é aquilo que ela desenvolve já no primeiro capítulo, que é como a meditação treina a atenção, as três habilidades principais. Porque ela nos ensina que o grande objetivo da meditação é treinar a nossa atenção. Como ela diz, todas as formas de meditação fortalecem e direcionam nossa atenção por meio do cultivo de três habilidades. É sobre isso que nós vamos falar hoje. A concentração, a atenção plena e a compaixão ou benevolência. Então, vamos observar o que ela comenta aqui. Todas as formas de meditação fortalecem e direcionam nossa atenção através do cultivo dessas três habilidades. Então, quando nós cultivamos a habilidade da concentração, da atenção plena e da compaixão ou benevolência, estamos praticando meditação. Meditar é treinar a atenção. Porque, habitualmente, nós vivemos dentro de um padrão de muita distração. É muito difícil cultivarmos a atenção, mantermos o nosso foco. A propósito, a psicologia hoje tem se voltado muito para o tema do foco, da atenção, da concentração. Um dos autores que se destaca nessa área é o Daniel Goleman, o mesmo da inteligência emocional. Uma das suas obras mais recentes, se não for a recente, não estou certo agora, fala exatamente do tema foco. É o nome do livro dele, foco. Então, a primeira habilidade que nós precisamos treinar, quando meditamos, é a concentração. E o que ela nos fala sobre isso? A concentração fixa e centra a nossa atenção para que possamos deixar de lado as distrações. Esse é o primeiro passo de quem medita. É desenvolver a habilidade da concentração. O que se opõe à concentração? Não, distração. E o que fazem as distrações? Desperdiçam a nossa energia. A concentração a restaura para nós. E o caminho mais fácil para nós treinarmos a nossa concentração é fazer aquilo que nós fazemos desde sempre, que é a respiração. Toda a prática meditativa começa na respiração. Então, nós treinamos a nossa concentração, como orienta Sharon Salzberg, através do cultivo dessa habilidade chamada concentração. O trabalho inicial da respiração é muito simples, pelo menos do ponto de vista conceitual. Mas a prática nem sempre é tão simples assim. Mas implica em prestar atenção a cada inspiração e expiração. E quando a nossa mente divagar, quer dizer, quando ela se desligar de algum modo, e isso é totalmente natural, observando o que quer que tenha captado a nossa atenção, qual é o procedimento? Deixar sair qualquer pensamento ou sentimento, sem criticar a si mesmo por eles. Essa é a recomendação necessária. Observar, prestar atenção, sem julgar, sem avaliar cada inspiração e expiração. Se a mente desligar, se a mente devagar, é não criticar isso. Não parar a meditação por causa disso. É permitir que venha qualquer pensamento ou qualquer sentimento, sem nenhuma crítica, sem nenhum julgamento. Mas normalmente o que nós fazemos? Mas logo agora que eu parei para meditar, para me concentrar, vem esse pensamento na minha mente. É porque a mente está no seu trabalho natural. É natural que a mente produza esses pensamentos. Há estudos que mostram o número de pensamentos que nós temos por dia. É um número muito grande. Isso faz parte. O papel da mente é esse. Mas nós não somos essa mente. É preciso que a gente entenda isso. Nós somos mais do que isso. Então, a meditação nos ensina a começar o trabalho por aí. E o que fazer em seguida? Voltar a se concentrar na sua respiração. Começar o trabalho simples de prestar atenção à nossa respiração. E quando nós nem falamos ser a mente devagar, porque ela vai devagar. É quando ela devagar, deixarmos que venha qualquer pensamento, qualquer sentimento. Isso faz parte. E retornarmos logo em seguida o foco da nossa atenção para a nossa respiração. Esse é o trabalho inicial que se chama concentração. E um dado importante que Sharon Salzberg destaca no seu livro, é que quando nós estamos treinando a concentração, ou seja, de um modo geral, através da meditação, nós começamos a treinar uma habilidade muito importante. O que é importante é ficarmos no momento presente, permanecermos no momento, diante de nós. Porque é mais comum revivermos o passado ou nos preocuparmos com o futuro. Pelo passado, através da memória, queremos recuperar as experiências passadas, ou temos uma nostalgia, ou queremos recuperar esse passado, ou nos culpamos por esse passado, isso é o mais comum. Ou quando olhamos para o futuro, nos preocupamos. E se amanhã eu não puder isso, ou não conseguir aquilo, esse é o nosso padrão habitual. Isso tem uma explicação no processo da evolução das espécies. Nós treinamos o nosso cérebro para se especializar. Na verdade, o cérebro foi se tornando um especialista em detectar riscos e prever os perigos. Então ficamos focados, ou no passado, ou no futuro. Mas os estudos têm mostrado que quando nós passamos a funcionar focados no presente, isso traz um certo conforto e um certo alívio para o ser humano. Então a meditação nos ensina a ficarmos no aqui e agora. Porque o passado é uma memória, não existe mais. Existe como uma referência, mas não um lugar, não existe mais. E o futuro, ou é um sonho, ou é uma preocupação, também não existe. O que existe é esse momento, é um instante do presente. Como diz o Eckhart Tolle nas suas obras, é o poder do agora, é estar aqui, presente. Isso é difícil, porque no momento em que eu estou falando aqui, durante muitos momentos eu pensei em coisas que ocorreram, há 10 minutos, há 2 minutos, há alguns segundos, e estou pensando em como é que vai evoluir o programa, como ele vai terminar, se nós vamos conseguir permanecer dentro dos 25 minutos da nossa gravação, do nosso programa. A minha mente está funcionando aqui dessa forma, e isso é natural. Eu não mereço brigar com isso. A mente funciona assim, pelo menos por enquanto. Então, a meditação nos ensina a sermos mais gentis conosco. É isso mesmo, como ela fala. Ser gentis com nós mesmos e com os outros, para perdoarmos nossos erros e seguir em frente. Estamos apresentando o programa Café Literário. Amigo ouvinte, No programa de hoje, trazemos de volta a obra A Real Felicidade, O Poder da Meditação. Sua autora, Sharon Salzberg, da editora Magnitude de São Paulo. A segunda habilidade que Salzberg nos convida a desenvolver, na prática da meditação, é a atenção plena. Meditação da atenção plena. Na verdade, o que significa isso? Porque, através da concentração da nossa atenção, primeira habilidade que ela explica, nós vamos, aos poucos, treinando a nossa atenção, que é uma abertura, atenção plena. É uma abertura, sem julgamento, a tudo o que acontece. Dentro de mim e no meu entorno, quer dizer, na minha relação com o mundo. O primeiro passo é a concentração, especialmente através do treinamento da respiração, ou treinamento baseado na respiração. E o segundo passo é uma abertura maior. Pela atenção plena, eu fico atento a tudo o que acontece na minha mente. O exemplo que nós falamos há pouco. Eu me concentro na respiração e quero ficar apenas na respiração. Mas daqui a pouco eu percebo que vem um pensamento. E tudo bem, eu não vou brigar com esse pensamento. Aliás, há pessoas que, às vezes, com boa vontade, orientam assim. Você tem que mudar o seu pensamento. Mas é tudo que a pessoa quer, ela não sabe fazer isso. A gente não nasce sabendo fazer isso. E pensamento não é para ser mudado. É para que cada um de nós possa aceitá-lo. Porque o pensamento que eu aceito, no fundo, ele enfraquece. É um pouco como aquela história que eu já contei algumas vezes, de duas pessoas que estavam conversando sobre a vida e, de repente, passa um elefante branco voando. E um olha para o outro e não diz nada. Daqui a pouco passa um segundo elefante branco voando. Eles não dizem nada. Mas daqui a pouco passa um terceiro. Aí um olha para o outro e diz assim. Você viu aquilo? Eu vi. E o que será isso? Olha, disse um deles. Eu acredito que o ninho deles deve ficar para lá. Porque, afinal, já foram três. No fundo, é uma história engraçada. Mas que ilustra, dentre muitas outras coisas, a possibilidade de nós olharmos para os nossos pensamentos sem brigarmos. Eu poderia estabelecer uma guerra de ideias e de conceitos. Mas como é que pode um elefante voar? Um elefante branco voando? Não, isso é impossível. Tem que ter uma explicação. A única possível, nesse caso, é que o ninho deve ficar para lá. Porque já foram três. Afinal de contas, é isso. Então, não se muda um pensamento. Não é essa a proposta. A meditação não quer mudar o conteúdo do pensamento. É que é mudar a forma de nós lidarmos com o pensamento. Então, por exemplo, na depressão, eu tenho um pensamento com conteúdo negativo. É um negativismo. Eu vou mudar isso? Não, eu vou olhar para isso sem julgar. É só um pensamento negativo. Eu não preciso me apegar a ele. Ele vem na minha mente, chegou, deu o recado e vai passar. Mas se eu me apegar ao pensamento, eu não podia estar pensando isso. Isso vai me deixar mais triste. Já fiquei mais triste. Então, a proposta da meditação da atenção plena, Ou, a segunda habilidade que nós desenvolvemos, que é a atenção plena, é mover o nosso foco de um único objeto, a respiração, como estávamos falando, através da concentração, a tudo o que está acontecendo dentro ou fora de nós em dado momento. Estarmos abertos e simplesmente percebermos com total aceitação e compaixão. Essa é a essência da atenção plena. E ela diz uma coisa muito importante, que eu peço licença aqui a você, amigo ouvinte, para ler. Ela diz assim, Suponha que alguém diga algo que realmente nos irrita e sintamos uma onda de raiva. Quem é que nunca passou por isso? Talvez nossa reação automática à raiva seja a de nos revoltar antes de pensar melhor. Ou então, podemos ter o hábito de julgar. Se eu sentir raiva, significa que eu sou uma pessoa ruim, uma pessoa má. O que nos faz negar a emoção produzida, sem analisá-la. E emoções assim podem se acumular e se intensificar. Ou talvez tenhamos o hábito de projetar cada emoção em um futuro eternamente imutável. Eu sou uma pessoa raivosa e sempre serei assim. Estou condenado. Nenhuma dessas respostas produzirá um bom resultado. Nenhuma delas. Sharon Salzberg tem toda a razão. Aí ela propõe o caminho que a atenção plena apresenta. Mas se aplicarmos a atenção plena à experiência de raiva, que é o exemplo que ela dá, podemos seguramente nos aproximar da emoção em vez de fugir dela e investigá-la em vez de obstruí-la. E notamos isso sem julgá-la. Podemos recolher mais informações sobre o que acontece quando ficamos loucos de raiva, o que desencadeia a raiva, onde ela se aloja no corpo e o que mais ela contém, como, por exemplo, tristeza, medo ou arrependimento. É aprender com a emoção. Mas eu só posso aprender quando eu digo o ninho deles fica para lá. Ou então, bom, isso é raiva. É um momento em que eu estou sentindo raiva. Emoção, amigo ouvinte, não é o que eu sou, é o que eu sinto. Emoção não é uma identidade, é uma experiência na minha relação comigo, com as pessoas, com o mundo. Não tem um valor de identidade. Mas nem sempre a gente entende isso. Então, como ela diz, essa pausa para o reconhecimento sem julgamento, atenção, hein? Reconhecer sem julgar. Isso é atenção plena. É manter a concentração, manter o foco na emoção, no pensamento sem julgar. Isso, voltando às palavras de Sharon Salzberg, isso cria um lugar pacífico dentro de cada um de nós. E então podemos fazer novas escolhas diferentes sobre como responder a algo, como a raiva, por exemplo. Isso é muito interessante. Então, é olhar para a raiva e entender. É uma experiência. Eu não sou isso. isso está vindo. Isso vem de dentro de mim. Mas eu não sou isso. Isso não define quem eu sou. Define o que eu estou sentindo. Então, desenvolver a atenção plena. Quem sente raiva não é raivoso. Quem sente raiva está no mundo, lidando com os desafios, aprendendo, crescendo, evoluindo, amadurecendo, respondendo. isso é ter raiva. Ponto. Agora, eu posso obedecer a raiva e me permitir ser dominado pelo impulso de agredir. Aí é uma outra história. Mas, quando eu desenvolvo a atenção plena, eu crio esse lugar pacífico dentro de mim. E o terceiro passo que ela analisa como uma das habilidades que vamos treinar na prática meditativa é a compaixão ou amor-bondade. É a consciência compassiva que abre a nossa percepção e faz com que sejamos mais compreensivos. Ela prossegue dizendo transforma o modo como tratamos a nós mesmos, nossa família e nossos amigos. Passar um tempo prestando atenção aos nossos pensamentos, sentimentos e ações positivas e negativas e entendê-los. Isso abre o nosso coração para que nos amemos por quem nós somos. De uma maneira genuína, como ela diz, com todas as nossas imperfeições. Essa é a porta de entrada para amar os outros. É bem interessante essa proposta que ela apresenta no livro porque essa terceira habilidade também é muito difícil de ser trabalhada, mas faz parte da prática meditativa. Concentração, atenção plena e essa abertura de gentileza, de amor, de bondade, de compaixão por nós mesmos e pelo outro. Prática meditativa leva a isso. Por isso, nós podemos dar uma pausa em nossa vida e dedicarmos alguma atenção a esse tema para avançarmos um pouco mais no nosso trabalho interior de autoconhecimento, de transformação pessoal, de crescimento, porque de fato vale a pena. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte, desejando a você muita paz, muita harmonia e muitas oportunidades de praticar a meditação. Segue o WhatsApp do programa para as suas mensagens 219-8815-1965. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. Música Música Música